E pessoal, mais um dia e mais um vazamento, isso mesmo que você escutou, a torneira está aberta e ninguém fecha. Dessa vez o que vazou ontem, foi no dia 7 do 11, foi o aguardado Shinigami Tensei V, até então exclusivo de Nintendo Switch. A gente tem um indicativo no GeForce Now que ele poderá vir para PC, mas não tem nada oficialmente confirmado. Então por hora ele é exclusivão do Nintendo Switch, ele vazou, foi um rebuliço muito grande na internet, também que é uma mistura do pessoal aqui indo atrás do novo Pokémon em conjunto com o Shinigami. O Shinigami agora já chegou entre nós e você já pode rodar ele nos emuladores de Nintendo Switch, o que é muito bom. Aqui vamos a algumas informações. Primeiro, no Rio Jinx ele funciona muito bem, funciona com a resolução interna aumentada, funciona tudo do jeito que deve. Obviamente eu não terminei o jogo para confirmar se ele está totalmente jogável, se você consegue iniciar e terminar o game, mas tudo indica que sim. O único problema do Rio Jinx nas versões Master, a pele dos personagens fica um pouco com a cor amarronzada. Tem uma PR que eu vou deixar na descrição para vocês, que aparentemente corrige isso, eu recomendo que você teste aí, parece que deixa tudo do jeito que deve, mas no Rio Jinx está tudo correndo muito bem. No Yuzu, gente, ele funciona também, porém na hora de você selecionar o seu nome e sobrenome, está o teclado, o on-screen keyboard, que a gente chama o teclado que aparece na tela, ele buga, ele buga e você não consegue sair disso. Então o que eu recomendo é que você faça um save no Rio Jinx e depois transfira o save para o Yuzu, a partir daí você vai jogar também sem problemas no emulador Yuzu. O Yuzu não tem esse problema da cor da pele ficar diferente, então tenha isso em mente, use sempre as versões de acesso antecipado, tem tutorial no canal tanto do Rio Jinx e uma live que eu fiz, no Rio Jinx, no caso tem um tutorial do Yuzu, está aí uma live que eu fiz tutorial no Sinão, o Rio Jinx dá uma olhada caso você não saiba como utilizar. Uma coisa interessante também, gente, é que esse jogo ele tem o FPS dinâmico, ou seja, você consegue desbloquear a taxa de quadros por segundo e jogar a 60 quadros, ou seja, você joga ele em 4K, 60 quadros por segundo no PC, está um jogo muito bonito, muito bonito mesmo, o aumento de resolução gera um benefício gigantesco na qualidade de imagem do jogo e dá uma olhadinha. Uma coisa que eu percebi também é que o game, ele quando aumenta a resolução interna, tem algumas partes que a gente sente um granulado, geralmente quando isso acontece é porque ele tem um anti-alise, um anti-serrelhamento, o FX-A embutido, e quando você aumenta tende a ficar granulado, ou acontece com o Metroid Dread, não é algo que chega a incomodar, mas é perceptível, talvez quando o jogo sair de forma oficial, dia 11, a gente veja mods para desabilitar esse anti-alise interno, que vai possibilitar uma melhor qualidade de imagem ainda. No uso eu notei alguns programinhas gráficos, mas coisa bem pequenininha mesmo, chega a ser até imperceptível, mas eu cheguei a notar nada que chegue a incomodar, você pode jogar, como eu falei, tranquilamente no seu PC, caso ele aguente a 4K, 60 quadros por segundo, isso vai beneficiar também, gente, PCs que não são muito potentes, você vai conseguir uma taxa de quadros dinâmica, o que é excelente. Igual o Metroid Dread também, o Metroid Dread tem a taxa de quadros dinâmica, e a Atos vai ficar pistola, vai ficar pistola, a Atos não mostra nem um pouco de emuladores também, mas é fazer o que, né? Paciência. Esse jogo tinha, no princípio, a gente achava que não poderia rodar, porque ele usa Unreal Engine 4 como motor gráfico, mas os emuladores de Nintendo Switch estão tão evoluídos, gente, estão num nível tão bacana, que ele está rodando, como eu falei, tranquilamente. E a pessoa, gente, eu estou numa comunidade onde a pessoa que vazou esse jogo, está presente, né? É uma comunidade que estava parecendo um inferno na Terra, aquilo, tipo, amor de Deus, e ela disse que vai tentar conseguir aí uma cópia do novo Pokémon, né? Do Brilhante Diamond e Shine Pearl, né? Isso mesmo. E vai tentar conseguir uma cópia, as pessoas estão desesperadas atrás desse conteúdo, né? Como eu falei, já tem pessoas com o jogo, jogando ele, porém, aparentemente nenhum tampo foi lançado na internet. Quando isso acontecer, você vai saber aqui, as coisas, geralmente, eu testo primeiro e tudo mais, posto lá no Discord, caso você queira entrar no nosso Discord, está aí o convite na descrição, beleza? Pessoal, é isso, assim que o jogo sair oficialmente dia 11, né? Vai ter live aqui no canal, vai ter vídeo falando a respeito e tudo mais, então fique ligado, não posso postar gameplay aqui, obviamente, né? Porque senão eles vão vir com uma caninana atrás de mim, beleza? Mas é isso, muito obrigado a todos e fui!